Gente, olha isso! Saí de casa hoje por volta das 6h30, agora são 10h20, eu tô aqui na esplanada dos ministérios e é uma fumaça que não tem explicação. Será que agora, né, que o clima ficou, assim, bem agradável aqui, né, porque tá o Brasil inteiro reclamando sobre a questão do clima. Será que agora os políticos vão fazer vista grossa, vão passar o pano? Porque chegou aqui, né? Não tem como dizer que eles não tão vendo o problema. Gente, olha isso! Pra parar mais perto lá do congresso, eu tô aqui no Museu Nacional E aí, galera, pra vocês verem, ó, morro da cruz não dá pra ver mais daqui, ó, sumiu na fumaça. Não dá mais pra ver se é o Sebastião. É cuidar, é cuidar, as pessoas não cuidam aí, ó, que é o que acontece. Ó, tanto de coisa de queimada, tá vendo? Isso aqui é de queimada, ó, voando aqui, ó. Ó, tanto de coisa de queimada, ó, queimada, ó, queimada, ó, queimada, ó, queimada, ó, queimada, ó. E aí E aí E aí